O governador Tarso Genro recebeu nesta segunda-feira, dia 16, no Palácio Piratini, o presidente de Honduras, Juan Hernandes. No estado, desde domingo, quando assistiu a partida da seleção hondurenha contra a França pela Copa do Mundo, Hernandes realizou encontros para debater possíveis parcerias bilaterais com o Brasil. Ele salientou a receptividade do estado gaúcho, mas lamentou a derrota da seleção hondurenha no final de semana. O presidente de Honduras também disse que o Rio Grande do Sul é o caminho certo para se aproximar do Brasil, uma vez que os gaúchos são líderes mundiais em biocombustíveis. Além de fazer turismo na Serra Gaúcha, Hernandes visitou empresários gaúchos no interior para ampliar relações com o setor energético. A nossa experiência com pequenas centrais hidrelétricas, com energia solar, com energia eólica, é uma experiência que hoje serve de exemplo para todo mundo e os nossos empresários hoje estão adquirindo espaços cada vez maiores no cenário internacional e a presença do presidente de Honduras aqui é um exemplo concreto disso. Obrigado. 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 Obrigado.